Olá pessoal, bem-vindo ao canal de receitas super fáceis. E a receita de hoje é... Patê de palmito com ricota. Ingredientes, 150 gramas de ricota, 300 gramas de palmito em conserva, peso drenado, 5 colheres de sopa de azeite e uma colher de chá de sal. Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal de receita e essa é a segunda receita de patê do nosso canal. A primeira foi de azeitonas com ricota e essa de palmito com ricota. E o primeiro passo é exatamente esse que você está vendo. A gente coloca o que é mais fácil de triturar, então a gente colocou o azeite e o palmito, cortamos um pouquinho para ajudar e começamos a bater. A única coisa é que a gente não consegue bater todo ele de uma só vez. Então a gente bate um pouquinho, ajuda ali nas laterais, depois bate um pouquinho, vai ajudando nas laterais e rapidinho você vai conseguir triturar todo o palmito. Ao invés do liquidificador, também é possível usar o processador. Mas a gente resolveu fazer no liquidificador porque ele é muito mais comum nas casas do que o processador, pois nem todo mundo tem um processador. E aí deu para ver que não é tão difícil assim. Depois de 4 ajudinhas no liquidificador, a gente já consegue bater com muito mais facilidade e deixar batendo. Mas a gente não deixa bater demais a ponto que ele vire uma pasta 100%. A gente deixa alguns pedacinhos ainda, porque ainda a gente vai bater com a ricota e o legal é que sobrem uns pedacinhos de azeitona para a gente sentir a textura de quando está passando num pão, quando está passando numa bolacha ou coisas assim. E aqui vai uma dica legal. Não coloque a ricota como o primeiro ingrediente a ser batido no liquidificador, pois se você fizer isso, ela vai virar uma pasta dentro do copo do liquidificador e vai dificultar muito esse batimento. Ela vai estar seca, ela vai começar a grudar dos lados e vai demorar muito para bater. Então faz que nem a gente está fazendo, vai colocando aos pouquinhos, bate e aí vai colocando o resto. E aí uma observação sobre o sal também, né? Eu não costumo colocar direto toda a proporção de sal, porque pode ser que o palmito seja um pouco salgado. Normalmente não é, mas vai que a marca que você pegou seja. Então faz aí que nem a gente está fazendo. Coloca um pouco, coloca algumas pitadas de sal, prova, depois vai lembrando que a gente vai colocar o resto do queijo. E deixa por último, se precisar, colocar toda a proporção inteira de sal, que é de uma colher de chá. Então se precisar, coloque. E se você sentir que necessita um pouquinho mais, coloque também. E aí então fica a seu critério, mas uma colher de chá de sal já é o suficiente para abrir o gosto do palmito. Outra coisa também que pode ser observada é que pode ser que 5 colheres de sopa de azeite ainda deixe o patê um pouquinho pastoso demais, um pouco seco demais. E aí também depende da conserva do palmito que você está comprando. Então se você quiser ele um pouquinho mais líquido, quem sabe coloque uma colher a mais ou até duas. Então assim, a gente está dando uma proporção que normalmente dá certo. Mas se precisar um pouquinho mais de azeite ou um pouquinho mais de sal, fica sempre a seu critério. Ok, pessoal? E aí então, estamos chegando nos minutos finais. O tempo total de produção deste patê foi de exatos 10 minutos. Então realmente gente, é muito fácil de fazer. E quando chegar nos minutinhos finais, a gente vê que fica muito fácil de bater agora. Então você bate um pouquinho mais para dar aquela última misturada em todos os ingredientes já bem batidos. E aí então está pronto o nosso super patê de palmito do canal de receitas super fáceis. E olha aí então como ficou a nossa produção. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta receita assim como a gente gostou de fazer para vocês. E no final do vídeo, a gente vai deixar o link para a nossa outra receita de patê, que é o de azeitonas com ricota. Nossa! Super fácil! Confira as nossas receitas anteriores. Aproveite agora e se inscreva no canal. E nos conte nos comentários abaixo de onde você está vendo o vídeo, qual a cidade e estado e qual o país. Gostaríamos de saber até aonde as nossas receitas estão chegando. Muito obrigado por assistir! Tchau!